Começa a chamar o item 8, o processo 48.500, 38.52, 2013 e 77. Análise da solicitação de celebração de contrato de conexão às instalações de transmissão anterior à emissão de parecer de acesso a usinas que constam do anexo 2 da resolução autorizativa 4.443 de 2013. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. A resolução autorizativa 4.443 de 2013 autorizou a Estremóis a implantar a subestação João Câmara 3 sob sua responsabilidade o 3º e 4º banco de autotransformadores monofásicos 500-138KV e as conexões associadas, instalações classificadas como instalação de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada ICG. No anexo 2 dessa resolução, estão apresentadas as centrais geradoras associadas ao 3º e ao 4º banco de autotransformadores monofásicos, conforme informado pelo Ministério de Minas e Energia pelo ofício 320 de 2013. E essas centrais geradoras constam do quadro 1 e 2. Então o quadro 1 apresenta as centrais geradoras que motivaram o 3º banco e o quadro 2, mais extenso, apresentam as centrais geradoras que motivaram o 4º banco. O artigo 2º da resolução estabelece que a ETN somente terá direito a parcela adicional de RAP a partir da entrada em operação comercial do reforço, desde que celebrado até 31 de março de 2014 o CCT, com pelo menos um acessante associado a cada equipamento autorizado. E em 25 de fevereiro de 2014, por meio de carta, a empresa EDP Renováveis Brasil, CPFL Energia, Gestamp Eólica, WV Energia e WV Empreendimentos, responsáveis pelas centrais geradoras que constam do anexo 2 da resolução, solicitaram a autorização da ANEL para celebrar o CCT com a ETN, a transmissora, garantindo a execução dos reforços, sem que tenha sido emitido pelo Operador Nacional de Sistema, parecer de acesso para as usinas. A ordem normal dos fatos é se emitir o parecer de acesso e, na sequência, se celebrar o CCT. O NS, pela carta 139, de 11 de março, encaminhou o parecer de acesso à rede básica na subestação João Câmara 3, das centrais geradoras da CPFL Renováveis, Campo dos Ventos 1, 3 e 5. A SRT, mediante a nota técnica 84, de 13 de março de 2014, recomendou a emissão de despacho por esse colegiado, que autorize as centrais geradoras constantes do quadro 1 e 2 a celebrarem o CCT com a ETN, com interveniência do NS, segundo o disposto na resolução autorizativa 4.443, de 2013, excepcionalmente sem a emissão prévia do parecer de acesso. E que se cientificasse as centrais geradoras autorizadas a celebrarem o CCT antes da emissão de parecer de acesso, quanto ao risco por elas assumidos, associado à eventual restrição de sua geração, causada por obra identificada posteriormente em parecer de acesso, dentro do prazo de execução até 36 meses. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui da solicitação de celebração do CUSTE. O ato da ANEL tem fundamento na resolução normativa 559, e também na resolução normativa 67, de 2004, e na resolução normativa 320. Fundamento legal do ato autorizativo, artigo 3º A, inciso 2º da Lei 9.427. Então, a matéria encontra-se em condição de ser deliberada pela diretoria. Nos termos da resolução normativa 67, de 2004, as centrais eólicas têm a opção de acesso à rede básica pela conexão ao barramento 500KV da subestação João Câmara 3, com responsabilidade de implantar as instalações de conexão. E as centrais geradoras, contudo, optaram pela conexão no barramento de 138KV, conforme a resolução normativa 320. E, nesse caso, a responsabilidade pela implementação de parte das instalações de conexão, especificamente os transformadores, é da concessionária de transmissão. Para isso, exige-se a celebração do CCT. E a resolução autorizativa 4.443 estabeleceu que a ETN responde pela implementação de dois transformadores na subestação João Câmara 3, em até 24 meses, a partir da assinatura de pelo menos um CCT, por pelo menos uma central de geração. Essa exigência decorre do fato de o CCT ser o instrumento de garantia de remuneração à concessionária de transmissão pelo investimento associado ao transformador. Portanto, enquanto não houver celebração de pelo menos um CCT, a concessionária de transmissão não pode implantar a transformação. O artigo 8º da Resolução 320, transcrito a seguir, estabelece as condições de acesso dos novos usuários da ICG. Assim, para que seja celebrado o CCT, entre a concessionária de transmissão e o acessante, com intervenência do ONS, é necessário que o operador ateste, por meio de parecer de acesso, a validade técnica da conexão do acessante no ponto solicitado e aponte, eventualmente, a necessidade de reforço. A SRT esclareceu que as centrales geradoras do anexo 2 da Resolução 4.443 foram consideradas nos estudos de expansão do EPE que motivaram a necessidade de instalação do 3º e 4º banco de autotransformadores em João Câmara III, dentre outras obras de rede básica na região. O planejamento foi realizado e consolidado pelo MME, considerando a conexão das centrales geradoras que constam no anexo da Resolução 4.443 de 2013. Destaque-se que o parecer de acesso identifica os reforços e as ampliações necessárias à injeção de potência pela central geradora analisada. Dessa forma, antes de efetivar o acesso, por meio do contrato de conexão de transmissão e uso do sistema de transmissão, o usuário tem conhecimento das obras necessárias para a sua completa integração ao sistema. Pode haver obras sob responsabilidade de central geradora e outras sob responsabilidade de concessionária de transmissão. E essa tem prazo de até 36 meses para a implantação, conforme o módulo 3 do procedimento de rede. A central geradora autorizada a celebrar o CCT antes da emissão do parecer de acesso e, portanto, o risco associado à eventual restrição de sua geração causada por obra identificada posteriormente em parecer de acesso dentro do prazo de execução que a empresa tem, que ser os 36 meses. Assim, considerando que o INS emitiu a Carta 1.339, o parecer de acesso para as centrais eólicas da Campus do Vento 1.3 e 5, o SRT recomendou, com o que se concorda, que as demais centrais geradoras que constam do anexo 2 da resolução 4.443 possam também celebrar o CCT com a ETN apenas com sua outorga, sem a emissão prévia do parecer de acesso por parte do INS. Confuco nessa análise, considerando que constitui o processo 48.500.0038.52.2013.77, voto por autorizar as centrais geradoras apresentadas nos quadros 1 e 2 da resolução 4.443 de 2013, excepcionalmente sem a emissão prévia do parecer de acesso, a celebrar o CCT com a ETN com interveniência do ONS. E também voto, senhores diretores, por cientificar as centrais geradoras autorizadas a celebrar o CCT antes da emissão do parecer de acesso, quanto ao risco por elas assumido associado à eventual restrição de sua geração causada por obra posteriormente identificada em parecer de acesso dentro do prazo da norma, que seriam 36 meses. É o voto. Em discussão, eu acho que é muito oportuno essa linha B aqui, realmente, porque, claro, ela está, certamente ela conhece o risco, mas é preciso ficar claro que isso deve ser assumido por ela. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a EITURI decidiu por autorizar as centrais geradoras apresentadas no quadro, os quadros 1 e 2, excepcionalmente, sem a emissão prévia de parecer de acesso, a celebrar contrato de conexão às instalações de transmissão com a ETN, com intervenência do ANS, de acordo com o disposto na resolução autorizativa 4.443, de 26 de novembro de 2013, e também por se cientificar as centrais geradoras autorizadas a celebrar o CCT antes da emissão de parecer de acesso, quanto ao risco por elas assumido, associado à eventual restrição de sua geração, causada por obras posteriormente identificadas em parecer de acesso, dentro do prazo de execução, até 36 meses, no caso. Próximo item. Próximo item.